Os cuidados pré-manobra prona iniciam com a pausa da dieta enteral 2 horas antes do procedimento. Mantendo a sonda aberta em frasco para possível drenagem de estase. Verificar equipamentos e materiais dentro ou próximo ao box. Realizar os cuidados oculares para evitar atrito com o lençol ou colchins. Revisar fixação de cateteres e sondas. Verificar pressão do balonete, comissura labial e fixação do tubo endotraquial ou traqueostomia. Aspirar vias aéreas superiores. Pré-oxigenar o paciente com fração inspirada de oxigênio FIO2 a 100% por 10 minutos antes da manobra. Verificar o comprimento adequado de equipos de infusão contínua, instalando extensores caso necessário. Para a realização da manobra, é necessário no mínimo 5 pessoas da equipe multiprofissional. Posicionar os braços do paciente ao lado do corpo, com as palmas das mãos, de encontro ao corpo. Retirar os eletrodos do tórax anterior e colocá-los nos membros superiores. Organizar os cabos de monitorização. Registrar antes do procedimento, sinais vitais, parâmetros hemodinâmicos, ventilatórios e de oxigenação. Pausar em fusões contínuas e desconectar do acesso venoso, mantendo apenas drogas vasoativas. Fixar sonda vesical de demora na parte interna da coxa e clampear. Posicionar sonda vesical de demora entre as pernas do paciente, sobre o lençol móvel. Clampear sonda nasoentérica. Fixar domos no braço e posicionar pressurizador. Desconectar cabo do bis. Soltar traqueias do ventilador mecânico. Posicionar coxins, um sobre o tórax e outro sobre a pélvica. Posicionar coxins, um sobre o tórax e outro sobre a pélvica. Unir lençol móvel superior com o inferior pelas laterais e enrolar nas suas extremidades até ficarem justos, próximo ao corpo do paciente, a fim de proceder à manobra do envelope. Colocar a cama na posição plana para facilitar o giro. Líder coordena o giro. Deslocar paciente para a lateral contrária ao ventilador mecânico. lateralizar o paciente com cuidado e ao comando do líder. Realizar a troca das mãos de forma sincronizada. Girar o paciente para decúbito ventral com os coxins posicionados abaixo do tórax e da pélvica. Colocar o paciente para decúbito ventral com os coxins posicionados abaixo do tórax e 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 do tórax. Conferir posicionamento do tubo endotraqueal, fixação de sondas e cateteres. Fixar corretamente os eletrodos na região dorsal do paciente. Reposicionar domos de linha arterial no suporte, ajustando o nível e zerando a pressão arterial média. Abrir? . . Música Reposicionar sondas e drenos E abrir clamps Verificar o correto posicionamento dos coxins e lençóis sob o paciente Posicionar a cabeça e membros superiores em posição de nadador Posicionar pequeno coxin na palma da mão do membro em elevação Afim de estender o punho e manter flexão dos dedos Posicionar coxin circular sob a face do paciente Fixar traqueias do ventilador mecânico Posicionar coxin abaixo dos joelhos na porção anterior das pernas Posicionar a cama em Trendelburg reverso Alternar posição de nadador a cada duas horas Realizar registros após manobra Sinais vitais Parâmetros hemodinâmicos Ventilatórios e de oxigenação Música A increase inerencia de do paciente A CIDADE NO BRASIL